Você sabia que o filho do Marcelo é um dos principais destaques da base do Real Madrid? Enzo que recentemente fez um head trick vem chamando a atenção pela sua força física, poder de finalização e sua técnica apurada. Acompanhe comigo aí um gol do cara e o cara promete ser um dos principais centroavantes nos próximos anos.